Existem algumas mágicas que são impossíveis de ser descobertas, mesmo sendo gravadas de perto e em público. E hoje você vai conhecer 6 mágicas que não tem explicação. Acompanhe até o final desse vídeo e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Ah, e se você chegou aqui a primeira vez, já deixe seu like e se inscreva no canal para que a plataforma do YouTube recomende mais esse vídeo. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Número 6 Esse mágico parou duas moças para mostrar o seu truque. Enquanto as duas ficam olhando atentamente para ele, repare o que está acontecendo. É como se ele tivesse algo para apoiá-lo, só que não existe nada. E aí, já conseguiu descobrir qual foi o truque que ele usou? Coloca aqui nos comentários. Número 5 Já essa outra mágica aqui é bem bizarra. É isso mesmo que você está vendo. Esse mágico inventou um truque onde ele pode congelar a água. Bem, como ele faz isso? Eu não sei. Mas olha só a reação das pessoas. Com certeza é uma das mágicas mais bizarras. Número 4 Já esse mágico diferente do anterior, vai usar outro elemento. Enquanto todos estão atentos na sua mão, olha só o que ele vai fazer com este pedaço de papel. Simplesmente ele entra em chamas com o poder de sua mão. Agora, como ele fez isso, eu prefiro deixar para você responder aqui nos comentários. Número 3 Esse daqui já foi mais longe ainda. Você já deve saber que a bola de basquete é muito pesada e impossível de ser amassada. E olha o que esse mágico acabou de fazer. E a reação das pessoas não podia ser diferente. Se você acha que esse foi longe demais, espere até ver os dois próximos vídeos. Número 2 Você já deve ter visto em desenhos ou em filmes, onde o personagem tem superpoderes para movimentar as coisas. E olha só o que esse mágico acabou de fazer. Deixando todo mundo assustado. Agora, como ele conseguiu realizar essa mágica, aí eu já não sei. Enfim, chegamos ao número 1. Agora, eu quero que você preste bem atenção nesta mágica. Repare que o homem está cortando a sua mão com uma faca. Agora, veja só o que vai acontecer. A sua mão realmente está cortada. Mas, de repente... Ela começa a cicatrizar em frente às câmeras. É simplesmente impressionante. Deixe aqui nos comentários qual mágica você achou mais impressionante. Ah, e coloca aqui também se você sabe fazer alguma delas. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.